Olá, hoje vamos fazer massa a carbonara, mas vamos fazer a receita original, vamos fazer a receita italiana, a que os italianos fazem desde os seus origens. É uma massa que se faz um molho, que é a base dele, pimenta preta, bacon e ovos. E tudo isso depois vai em cima da massa com queijo pecorino ou parmesão ralado e é tudo, é simples. Quando vocês vejam por aí uma massa carbonara e tem natas e tem cremes e não sei o que, isso não é carbonara, não é carbonara original. Por isso, vocês vejam este vídeo hoje e depois vão ver que coisa tão simples e tão deliciosa fica. E depois façam em casa que vocês vão adorar. Sem perder mais tempo, vamos a dar os ingredientes e vamos começar. 300 gramas de qualquer massa, assim como um esparguete, linguine ou fettuccine, qualquer uma delas serve. 150 gramas de bacon, é para cortar em bocadinhos pequenos. Azeite virgem extra, o necessário para fazer o prato, é a gosto. 4 ovos que temos que bater muito bem. Pimenta preta moída, a gosto. Sal, a gosto. Queijo pecorino ou parmesão ralado e é a gosto. O primeiro que vamos fazer é cozinhar a massa. Colocamos uma panela com água a ferver e adicionamos na panela mais ou menos uma colher de chá de sal. Mexemos um pouco. Deixamos a água começar a ferver. Já começou a ferver a água, adicionamos a massa. Tem que adicionar inteira, a massa não se parte. Que ela, com a temperatura da água, ela comece a brandar e comece a escorregar para dentro da panela. Agora vamos deixá-la cozer o tempo que indica na embalagem. Sigam as instruções da embalagem onde veio a massa. Varia de massa para massa e de marca para marca. Por isso é sempre ideal seguir as instruções. Há massas que precisam 5 minutos, outras 7, outras 9. Isso depende das marcas. Vocês façam como indica na embalagem. Assim a massa vai ficar perfeita, al dente. A minha precisou 9 minutos para estar pronta. Vou desligar o fogão e vou escorrer a massa para retirar toda a água. Já cá está a massa bem escorrida. Vou tapá-la e vou reservar porque agora vamos fazer rapidamente a preparação da carbonara para depois adicionar a massa. Para isso precisamos de uma frigideira funda ou de uma cassarola. E nela vamos adicionar mais ou menos umas 3 colheres de sopa de azeite. É o ideal para este prato. Deixamos aquecer o azeite. E uma vez que o azeite já está bem quente, vamos adicionar o bacon. Que cortamos assim em tirinhas pequeninas. Também podem cortar em quadradinhos pequenos. E agora vamos cozê-lo aqui neste azeite para que o bacon comece a libertar sabor. Vamos deixá-lo cozer um pouco, ele há de ficar crocante. Há pessoas que gostam dele mais crocante do que outras. Isso é a vosso gosto. Colocamos o fogão em lume médio porque nós queremos que ele cozinhe bem, não que queime. Ok, o bacon já está bem cozidinho como eu quero. Vai ficar crocante. Então vou adicionar a massa. Lembrem-se que não pode ter nenhuma pinga de água. Tem que estar bem escorrida. E agora vamos misturar isto muito bem. Assim ela começa logo a apanhar o sabor do bacon e do azeite. E agora vou adicionar pimenta preta moída. Isto é a gosto, mas eu vou adicionar uma colher de chá. Se vocês quiserem, neste momento podem adicionar sal. Mas como eu cozi a massa com sal e o bacon também tem sal, eu acho que não é preciso adicionar mais sal porque senão o prato vai ficar salgado. Além disso, vamos adicionar também o queijo, seja pecorino, seja parmesão, que também tem sal. E então, na minha opinião, não é preciso adicionar sal neste prato. Mas isso é a vosso gosto. Se vocês quiserem adicionar, podem adicionar. Além disso, também vai ter o sabor da pimenta preta. Dá muito sabor neste prato. Agora misturamos muito bem. Ok, isto está pronto. Eu vou desligar o fogão. Agora, já com o fogão desligado, vou adicionar um pouco de queijo pecorino ou parmesão. O que vocês tiverem a usar. Misturamos muito bem. Agora vamos retirar cada fogão para continuar de fazer o prato. Aproveitando que ainda está bem quente, porque precisamos que a massa esteja bem quente. Cá tenho a minha frigideira com a massa, que ainda está bem quente. Precisamos que esteja bem quente. E agora vou adicionar os ovos, que eu bati muito bem. Vocês não se preocupem que com a temperatura da massa, o ovo vai cozer. Mas não vai ficar duro. Simplesmente vai ficar cremoso, que é o que nós precisamos, para fazer o molho próprio da massa carbonara. Com o calor residual da massa, o ovo fica cozido. Vamos adicionando devagar e vamos misturando, para que o ovo coza, mas não fique coalhado. Misturamos assim muito bem. Olhem como a massa está quente a deitar fumo. E agora adicionamos mais um pouco de queijo. Misturamos outra vez. E o queijo que sobrou, vamos reservá-lo, para depois colocar por cima de cada prato, depois dos pratos já estarem servidos. E esta massa está pronta. Esta é a verdadeira e original receita da massa a carbonara. É assim que se faz. Vamos empratar. E depois adicionamos por cima a cada prato, um pouco mais de queijo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta receita, desta massa a carbonara original. Porque é assim que se faz a massa a carbonara. Olhem para esta beleza. Não apetece? Vocês têm que fazer o que vão adorar. Assim, tal e qual, como eu vos dei a receita. E claro, eu agora vou prová-la. Não há palavras. Isto é muito bom. Uau! Incrível! Delicioso! Tenho que preparar. Vocês vão adorar. E já que estão no canal, subscrevam-se. Eu deixo cá debaixo do vídeo, na descrição, a receita completa, para vocês copiarem e depois fazerem assim, tal e qual. Sobre a receita está o link do meu canal. E do vosso lado direito também é um círculo que tem a minha imagem. E vocês clicam em qualquer dos dois que os levam à página principal do canal. E podem subscrever-se. Depois de subscritos, clicam no sininho e assim recebem todas as notificações de todos os vídeos que eu publicar. Deixem os vossos comentários de todas as receitas e, em especial, desta massa a carbonara original. Verdadeira e deliciosa. Vão-me despedir e vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau!